Música Fazenda Nova Aliança Perto de Boa Esperança Chegou uma tropa de mina No meio tinha uma mula Com sete parmo de artura Que era a flor das cantinas Que é rata dos quatro cascos Ligeira passa os passos Branca como presa linda Na anca tinha um letreiro O nome do seu herdeiro Dono dessa praça Seu dono era Seja Junqueira Foi a palavra primeira Que disse pra aquela gente Sorrindo ele falou Por onde essa mula andou Derrotou o pião valente Queimam o taipará Lá na cela poderá ficar com ela Porque eu dou de presente Falo isso sem receio Porque eu sei que neste meio Não tem pião competente Essa notícia correu Mas logo apareceu Pareceu um tar de José Vicente E falou por que soai Nesse bicho eu vou montar Comigo é bem diferente Montou naquele mulão Que urrava que nem leão Rebolava igual a serpente Mas na tarde se adiantou A sua fama acabou Nas porra de sete A mula virou um torpedo Mas o danado do negro Dava grito de contente Quando ela se cansou O Zé Junqueira lhe entregou A mulona de presente Este peão desconhecido Eu sempre trago no sentido E digo pra toda a gente Este danado negrinho Era o tal do Zé Pretinho Ou então algum parente O Zé Junqueira lhe entregou 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 O Zé Junqueira lhe entregou